A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 2 versículos 13 a 18 Depois que os magos partiram o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito Ali ficou até a morte de Herodes para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta Do Egito chamei o meu filho Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado ficou muito furioso Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho de dois anos para baixo Exatamente conforme o tempo indicado pelos magos Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada porque eles não existem mais Caríssimo irmão, caríssima irmã Amigos de Jesus Estevão Que foi martirizado João, amigo do peito E as crianças inocentes Amigos que não puderam pronunciar o nome de Jesus E no entanto morreram por causa dele Impressionante as amizades que nosso Senhor escolhe Na celebração dos santos inocentes Nós pensamos em tantas pessoas que dão a sua vida Por causa da verdade, por causa do amor Pensamos também em muita gente inocente Que sofre E sofrimento que nós não teríamos explicação Mas no mistério de Cristo tudo isso encontra o seu sentido profundo Porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus Se proclamamos este amor de Deus Nós então descobriremos Que as coisas todas As mais difíceis de serem entendidas Na realidade Elas vêm a ser colocadas dentro desse imenso plano de amor De nosso Deus É palavra de vida eterna Música 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 Legenda Adriana Zanotto